O senhor tem falado muito sobre o desmatamento ilegal aqui na COPPE. Também estamos falando de regulamentar o crédito de carbono, a questão também dos ativos ambientais, dos serviços ambientais. Ok, uma lição de casa que a gente precisa fazer. Mas a gente precisa ter um tema regulatório muito forte nesse processo. Como que o Congresso brasileiro pretende trabalhar pós-COP26 para que tudo isso de fato aconteça? Bom, primeiramente é o senso de urgência, o senso de importância, tendo um dia de cada vez na construção dessas soluções. Nada assodado, é importante que haja transição, é importante que haja assimilação pela sociedade, pelo setor produtivo de todas essas transformações, de todas essas mudanças. O fato é que a preservação do meio ambiente, esse discurso de preservação do meio ambiente, as práticas decorrentes disso, deixaram o campo da utopia, do discurso romântico, do discurso poético, para ser uma realidade de preservação dos interesses da humanidade e do planeta, mas de preservação da nossa economia. Quem produz gado na pecuária, quem tem a sua lavoura, mais do que nunca, tem que ter a compreensão de que nós vivemos num mundo hoje globalizado, que as informações correm muito rápido e que é importante nós estarmos aderentes a essa pauta ambiental do mundo. Então, essa lógica é uma lógica que não é ambientalista necessariamente, essa é uma lógica econômica. O discurso ambientalista se inseriu dentro do capitalismo, dentro da lógica econômica, do desenvolvimento do país. Então, nós temos que encontrar alternativas. As alternativas são essas. Combater o desmatamento ilegal, que é uma prática que eu acho que todos concordam, a ilegalidade, a clandestinidade, a marginalidade que afronta as nossas florestas, deve ser combatida, mas, ao mesmo tempo, permitir a nossa produção, do nosso agronegócio, que, evidentemente, é fundamental. E o pagamento de serviços ambientais, ao mesmo tempo em que se remunera aquele que preserva, inclusive o produtor rural, é uma lógica interessante para se ter uma base social de preservação. Não pode ser algo imposto pelo Estado, tem que ser algo genuíno da própria sociedade. O Brasil tem assumido metas ousadas durante essa COP e compromisso com dezenas de países em todos os cantos do planeta. Fala-se de 2060, 2030, na redução da emissão de gases, gás carbônico e também o gás metano. Vamos precisar muito do Congresso para que isso, de fato, aconteça, não, presidente? Sem dúvida. Eu acho que não só do Congresso Nacional, e nós temos esse compromisso pelo Senado Federal, não só do governo, do trabalho do ministro do Meio Ambiente, mas da sociedade. É muito importante a mobilização da sociedade, o setor produtivo, os produtores rurais precisam se organizar para defender, naturalmente, os seus interesses, e com isso contará sempre com o apoio do Congresso Nacional, e estarem atentos a essa aderência da produtividade, do desenvolvimento, com a pauta ambiental. Essas metas precisam ser estabelecidas, porque não são metas do Brasil, essas são metas mundiais, e nós temos que, com a nossa inteligência, com a nossa inovação, com as pesquisas, com a tecnologia, com uma Embrapa, que é de vanguarda, com a imprensa, que mobiliza a informação, é muito importante essa junção de esforço para a gente cumprir todas essas metas e tenhamos depois um quadro de grande produtividade no nosso agronegócio, que é algo que nós aprendemos a fazer, fazemos bem, temos a admiração de todo mundo, com a demonstração de que é perfeitamente possível compatibilizar essa grande produtividade nossa com a preservação do meio ambiente. Eu acredito muito nessa realidade. Para finalizar, o senhor também falou que a gente precisa melhorar essa narrativa do Brasil lá fora. No agronegócio também entendemos que precisamos melhorar essa narrativa equivocada do agronegócio, que hoje nós conseguimos produzir e preservar. Para isso, como o senhor entende? A gente precisa de um trabalho muito forte, não apenas do parlamento, mas da diplomacia, geopolítica, quando a gente fala do executivo. Como levar isso à frente? É na minha coletiva agora há pouco, eu disse justamente isso, nós precisamos de uma união geral. essa narrativa, como se diz, a comunicação daquilo de bom que nós temos e ao mesmo tempo reconhecer nossos problemas. Nós temos um problema de desmatamento ilegal, perfeito, nós estamos buscando corrigir isso. Corrigir isso com trabalho, com trabalho sério, com compromisso, com legislação. Então essa mobilização que envolve a imprensa, que envolve o setor produtivo, que envolve a política, essa junção de demonstrar que nós estamos unidos num propósito comum, de ter um grande desenvolvimento econômico, de ter um agronegócio cada vez mais moderno, com crédito securitizado, com possibilidade da tecnologia implantada no campo e ao mesmo tempo nós conseguimos preservar o nosso meio ambiente. Então eu acredito muito nessa possibilidade e essa comunicação é uma comunicação que fará reconstruir a imagem do Brasil. Que hoje é uma imagem certamente um tanto negativa por conta de tudo quanto houve, de um histórico mais recente, de uma narrativa um pouco mais contundente, um pouco menos científica, menos técnica, menos ponderada. Vamos substituir isso por uma demonstração de ações concretas de preservação do meio ambiente associada à produtividade do nosso país e demonstrar isso para o mundo com um discurso ponderado, com um discurso claro.